Ligarem agora para o início do 26, 10-10, não vão pagar taxa de cadastro. Ligarem já no início do 26, 10-10. Médical, o ano mais barato do Rio de Janeiro. Vem para a Médical, excelência em atendimento. E agora chegou o momento de abrir a toca e soltar a cobra. Amiga, levamos com tudo porque hoje o dia da gente for forte, não é verdade? Perfeito. Perfeito, perfeito. Segunda-feira, terça-feira. Então, não é verdade. Mas, por certeza, e o final de semana? Eu morri ontem. Muita coisa. Não, muita coisa aconteceu. Não é uma presidência. Não cansando, não. É a raiz, não é? Não, não, não vai correr, não vai correr. É a raiz, não vai correr. Não, não vai correr. Eu sei, mas pensando a paradinha na lancha, a galera virar em um giro. Já tá quase pronto. Já tá tudo lá dentro? É. Ó, o marido de Santaneja Simone diz que o casamento já não é. É. Não tinha jeito. Deixa eu falar. Olha, a gente sabe que os casamentos tudo são todos, né? Mas depois que o casamento, depois que o casamento, a coisa é... Você tá vindo, né? Ah, no caso não. No caso, melhorou a cada dia. Melhor? Celgões. Não, não é? Mole? Necesitas. nen das peita. Melhor que você travou a inteligência também, mas que daqui... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.